Eu espero muito dessa seleção brasileira, Marco. Num ano em que nós sabemos, e você acompanha bem isso, é o ano da transição do esporte. Quer dizer, o quadro para os Jogos Olímpicos e Cine do ano 2000 estão delineados a partir de agora para Brasil e Japão. Obrigado, Álvaro. O primeiro saque do jogo começa a partida aqui em Cuiabá. A belíssima Cuiabá. Silene, trabalha com o Fofão, tomando uma bola de meio com a cara em Megrão. A primeira bola da Karen, rodando pela equipe brasileira que toma a primeira bola no jogo, nesse desafio internacional contra a equipe do Japão. Amanhã, sábado, tem Campeonato Brasileiro, Grêmio e Botafogo às 3h15 da parte, direto do Olímpico em Porto Alegre. Primeiro ponto brasileiro. No Olímpico, a transmissão do Rogério Amaral, com os comentários do Gérsamo. Tudo aqui para você na Rede Bandeirantes. É, Marcos, já tivemos aí um ponto... O Brasil já foi muito bem no momento de um ataque ali. Já teve uma grande facilidade com relação ao Japão e eu acho que o time do Japão está muito frágil em relação ao Brasil já nesse início de partida, hein, Marcos? Está ali a Virna. Saque balanceado da Virna. Você viu a China da Japa ali e a tocada espetacular da Ogaki batendo a diagonal em cima da defesa brasileira rodando pelo sexteto nipônico. No serviço, a levantadora Ogaki. Recebe-se, Lenin, nas mãos da Fofão. Essa bola de meia com a Karen é a segunda, mas essa não fusilou de meia trava. Olha o contra-ataque do Japão. A bola batida pela Kumamae. Ilma, já passou o Brasil. Olha o rali do jogo, afunda. Boa travada da Ilma contra o ataque brasileiro. Ilma. Tentando uma bola em diagonal. Ali pela posição seis, foi muito forte o ataque da Ilma. Roda o Japão. Ginásio da Universidade Federal de Mato Grosso, aqui em Guiabá. Com lotação praticamente total. Olha, um aviso pra você, um recado para os atletas operários de São Paulo. Amanhã o programa dos Jogos Operários do SESI vai ao ar mais cedo, devido à transmissão que a bande vai fazer da visita do Papa ao Brasil. Então anote aí, o programa começa amanhã, sábado, às 7h15 da manhã. Está combinado. Primeiro ponto japonês, 1x1. Passa a Virna. Bela bola de meio da Popó. É uma das especialidades desta jogadora número 2 do time brasileiro. No serviço Silene, que retornou agora à seleção brasileira sob o comando de Bernardinho. Está aí a Silene. Sempre um passe muito seguro. Agora o toque na rede da armação do bloqueio japonês. E a Silene continua no saque. É o segundo ponto brasileiro. Levantamento da Unuki. Está rodando o time japonês. O número do dinheiro mudou. Telesorte é 0900-700-100. Ligue Telesorte e concorra. Cada ligação, 3 reais. Torteio domingo às 21h55 aqui na rede Bandeirantes. 2x2, segundo ponto japonês. Passe da Virna. Grande inversão da Popó, mas a Karen tentava um ataque do fundo. Ali saindo da posição 1, quando ela taxiou e decolou, a rede escorou. Terceiro ponto japonês, 3x2 para a equipe nipônica no primeiro set. A gente não pode deixar o Japão gostar do jogo. É uma equipe que defende muito, é muito veloz. É uma característica do voleibol asiático, você está cansado de saber. Está aí o quarto ponto japonês. Grande paralelo, uma paralelaça da Ilma. Pegou ali. Trafegando depois do saque a jogadora japonesa. Serviço da Ilma. 4x2 para o Japão, primeiros momentos do jogo. O look, grande bloqueio da jogadora brasileira Virna. A Virna que foi eleita a melhor jogadora e melhor atacante do sul-americano. cujo título ficou como o Brasil. Olha a China da Japão. Japão já mexeu. Já está no jogo com a número meia dúzia. A jogadora que vai ser identificada agora para o Elias Awad. Já vamos confirmar para você, mano. copão. Copão. Olha o bloqueio. Foi ela, hein? O nome dela não consta aqui na relação oficial do time japonês. E aí, o tempo solicitado pelo técnico brasileiro com o quinto ponto japonês confirmando. Confirmando, a número meia dúzia é a Igoshi. E não o número cinco conforme a relação que o próprio Japão havia passado para a gente. E uma outra informação. Nós estamos ao lado do Ari, da Graça Filho, presidente da Confederação Brasileira de Voleibol. Assim que você quiser, ele pode falar sobre as novas regras da Superliga. Ok, vamos ouvir o presidente. Ari, você já implantou até porque a Federação Internacional de Voleibol exigiu que todos os países testassem as novas regras. Você acabou implantando isso para a Superliga. Claro. O Brasil, como vem fazendo há mais de 20 anos, é um inovador. Mesmo na gestão do caso Arthur Luzman, tudo o que a Federação Internacional fez foi baseado no que o Brasil vinha fazendo. De maneira que estamos apenas dando continuidade ao que o caso Arthur Luzman fez. E a opinião pública está favorável aos técnicos, às comissões técnicas? Eu acho que todas as pessoas de bom senso e que querem a modernidade estão de acordo com nós. Principalmente as televisões, os meios de divulgação, que precisam de menos tempo para a participação do voleibol. Marco. Reação brasileira neste comecinho de primeiro sete aqui em Cuiabá. 5 a 4 para o Japão, vantagem para o Brasil, sacando o Virna. Bola nas mãos da levantadora Unuki. Quem arredondou foi Ogaki. Essa bola não passou, hein? Quando bateu a Sasaki, a bola ficou na rede e é o quinto ponto brasileiro, empata o Brasil neste primeiro set. Continua a Virna. Sempre um bom serviço. Ogaki. A bola de entrada, pegou o Popó, Virna vem de trás, bateu. Olha o rali, Unuki. Ficou difícil, ficou baixa. Meia trava do bloqueio, foi a Silene. Pofão com a Silene, afunda, afunda, afundou, Silene, e vira o Brasil em Cuiabá. Meia dúzia 5. Daqui a pouco vou pedir permissão para o Álvaro, vou transmitir esse jogo de pé, porque a cada ponto brasileiro, a galera vai de viagem. Olha o trabalho do japonês. Grande bloqueio. Karen Negrão e Silene pegando ali a bola que vinha para o corredor de saída do Brasil é o sétimo ponto brasileiro. Essa foi muito forçada. Bandeirantes, o canal do esporte. Desodorante Rexona, 24 horas de proteção intensiva. Neste sábado às oito e meia da noite para toda a rede direto de Curitiba, Paraná e Flamengo, Campeonato Brasileiro. Transmissão do Luciano do Vale, comentários do Roberto Ribellino e as reportagens do Oswaldo Pascual. E para São Paulo e Curitiba, lá de Natal, América e Corinthians com o Nivaldo Preto, Mauro Betting e o Fernando Fernandes. É aqui na Bandeirantes, é uma atrás da outra. sete para o Brasil, meia dúzia para o time japonês, mas a vantagem é a brasileira sacando Karen Negrão. Bom saque no corredor, excelente saque no corredor. Ponto do Brasil no serviço da Karen, oito para o Brasil, meia dúzia para o time japonês. Vai mexer, número um, Tajimi, ela que é capitã da equipe, no lugar do número seis, Egochi. aí a Tajimi que tem a número um, tem um metro e setenta e nove, nasceu no dia vinte e seis de junho de setenta e dois. Muito forçado o saque da Karen Negrão. É, e um detalhe, Marco, o Brasil está com trabalho de saque muito mais forçado e também a passagem de rede bloqueando a Karen Negrão foi realmente eficaz. mandando um abraço para o Paraná, para a belíssima cidade de Cascavel e especialmente para a TV Tarobá que está aniversariando neste dia de hoje. O Jorge, para toda a equipe da TV Tarobá, o Pedro, grande saudação da equipe de esportes da Rede Bandeirantes. É uma grande festa hoje acontecendo lá em Cascavel nesse aniversário da TV Tarobá que é geradora aí dos Jogos Mundiais da Natureza. Nove para o Brasil, meia dúzia para o Japão é uma transmissão ao vivo. Décimo ponto brasileiro nesta passagem. Dez para o Brasil, meia dúzia para o Japão. Terça-feira em São Leopoldo no Rio Grande do Sul e na sexta-feira em Curitiba. Décimo primeiro ponto brasileiro vamos a jato no primeiro set. O Brasil já está no elevador. Treze minutos e cinquenta segundos. onze a seis, cinco pontos a vantagem brasileira. Está rodando o Japão, não deu para a Silene pegar essa. O número do dinheiro mudou. O telesorte agora é zero novecentos, setecentos, sem. Ficou mais fácil ligar. E o prêmio garantido mínimo é de duzentos mil reais. Cada ligação três reais. Ligue quantas vezes você quiser. Quanto mais você ligar, maior será o prêmio, maiores as suas chances. passe da Virna. Fofão com a... Ilma deu meia trava, vai dar contra-ataque. Colocou para cima Sasaki. Que defesa da Virna, hein? Olha a cara, hein? Preparou para a Ilma na entrada da rede brasileira. Olha o bloqueio do Brasil. Esperta, Fofão, hein? Hum, que pena. quando a Selene buscou e a Fofão fez a manchete, a bola de meio foi muito comprida e saiu. Oitavo ponto da seleção japonesa aqui em Cuiabá. Onze a oito para o Brasil. Karen. Abriu muito esta diagonal no ataque de fundo a Karen Negrão. É ponto japonês. Onze para o Brasil, nove para o Japão, Elias Alvade. A história de confrontos entre Brasil e Japão já dura trinta e sete anos. Foram oitenta e três partidas, vinte e sete vitórias do Brasil e cinquenta e seis derrotas. Onze a nove. Brasil vai mexer. Número onze, Estefânia, entra na equipe no lugar da número nove, Ilma. Dali a Estef. Vai se encaminhando para o serviço brasileiro. Estefânia tem a número onze. Onze para o Brasil, nove para a seleção japonesa. Primeiro sete aqui em Cuiabá. Dificuldades para a armação do jogo do time do Japão, mas só bola de manchete. E aí o corredor da Karen Negrão da linha dos três metros. A bola tocou ainda no bloqueio japonês e caiu. Décimo segundo ponto brasileiro. Álvaro José temos quinze minutos e cinquenta e oito segundos. Doze a nove. O Brasil tem uma margem folgada no primeiro sete. Este bloqueio da Popó leva vantagem para treze a nove. O Brasil tem quatro pontos de vantagem nesta reta final de primeiro sete em Cuiabá. É, e graças também a cinco pontos diretos de bloqueio, né? O saque brasileiro está quebrando o passe japonês. A China da Japa não funcionou. A Tajime tentou o corredor e a bola saiu. Cine Star logo após o vôlei duelo pela honra filme inédito no Cine Star. Stefania. Batida muito marcada da Kumamai só passou a virna veio de graça trabalha Sasaki corredor de entrada da Kumamai estava fechado bem fechado pela Karen mas foi muito forte o ataque da japonesa ali pela paralela brasileira. Japão mexe número dez Kimura entra na equipe no lugar da número sete Kumamai Kumikimura 14 de outubro de 74 está ali a Kimura para o serviço saque na Silene Fofão viaja virna bela diagonal deu defesa mas veio de graça este contra-ataque da Eto olha a bola de tempo a chamada primeira bola da Fofão com a Popó e o primeiro set point brasileiro em Cuiabá no primeiro set 14 e a 9 17 minutos e 35 tempo de tie break contra-ataque japonês pegou ali no contrapé a marcação da Estefânia está levando uma sobrevida neste primeiro set o sexteto oriental que mexeu 18 Takeshita no lugar da número 3 Onuki agora ficou mais fácil ligar para o Telesorte o novo telefone é 0900 700 100 ligue e participe cada ligação 3 reais 14 para o Brasil 10 para o Japão Fofão olha a China da Karen ficou na japa contra-ataque da equipe japonesa uma batida fortíssima ali da jogadora Ogaki explorou o bloqueio brasileiro é o décimo primeiro ponto japonês é uma característica do voleibol japonês ele não se entrega jamais está sempre no jogo está sempre ligado qualquer descuido a maionese desanda veja que rali bonito bola de entrada meia trava do bloqueio da Karen vem de trás bate firme Stefania espetacular um ataque pelo meio ali da posição 6 Stefania segundo set point brasileiro serviço está fofão daí a Elia levanta a dona brasileira trabalha o Japão Tashimi com facilidade ali pela saída segundo set point brasileiro já se foi chegamos a 19 minutos e 30 de primeiro set em Cuiabá Popó Pofão Virna pegaram a Virna contra-ataque do Japão opa a Sasaki patinou ali na quadra molhada não pôde decolar está ela levantando a número 13 a levantadora Ogaki chamou corretamente a bola de saída mas não tinha ninguém lá terceiro set point brasileiro e no erro deste contra-ataque da Ogaki o juiz acaba dando um toque no bloqueio brasileiro as japonesas já iam deixando a quadra conformadas com o 1 a 0 brasileiro mas o hábito marcou o toque no bloqueio do Brasil vantagem para o sexteto japonês mexeu sete com o Mamãe no lugar da número 10 Kimura 14 para o Brasil 11 para o Japão que continua serviço da Ogaki gente que não é dos mais significativos vamos tomar vamos tomar Silene que defesa olha o contra-ataque do Japão de novo a Silene com a Karen bloqueio duplo em cima deste ataque da Kumamai bola brasileira Fofão e uma ficou na parede Fofão e começa olha a Karen a bola de meio da Karen Negrão é o quarto set point brasileiro no primeiro set aqui em Cuiabá vou ver o serviço da Karen pode terminar o primeiro set aqui na Universidade Federal de Mato Grosso que hora o programa dos jogos operários do SESI que normalmente é exibido aos sábados às 10 e meia da manhã amanhã vai ao ar mais cedo 7 e 15 anote aí em função da grande cobertura da rede Bandeirantes a visita do Papa ao Rio de Janeiro Fofão Silene só no Totó na pingada na largada deu cobertura e a raquetada da Kumamai ela ficou pedindo uma mão na rede do bloqueio brasileiro o árbitro de cadeiro Luiz Carlos dos Santos não confirmou e é o quinto set point do Brasil no primeiro set que vai mexer 22 minutos e 45 segundos Elias 3 Janina entra em quadra no lugar da 15 Fofão aumentando a estatura da rede brasileira com a Janina o técnico Bernardinho sacou Silene olha o Japão Kumamai uau que belo corredor que paralelaça desta número 7 Kumamai o Japão diga Elias estava longe estava longe da rede vamos rever virou mais esta virna sexto set point brasileiro 14 a 12 sacou e ela vai para o saque agora a passagem a passagem desta Kumamai número 7 na rede reequilibrou o 7 para a equipe japonesa bateu virna meia trava do bloqueio contra ataque do Japão Sasaki como elas exploram a mão armada do bloqueio adversário veja décimo terceiro ponto oriental 14 a 13 aqui em Cuiabá é uma transmissão ao vivo da rede bandeirantes cara hein ficou no bloqueio popó de manchete bateu virna defesa japonesa olha o bloqueio olha o rali uau bateu na ponta dos dedos do bloqueio do Brasil a popó até se acusou e o Japão foi buscar o marcador do primeiro set 14 a 14 torcida se impacienta mas a própria popó reconheceu que tocou olha o que a popó fez que lance de cinema de costas para a antena puxou a bola de segunda e salvou o lance perdido do time brasileiro popó stefania bela cobertura olha o fofão silene só pode passar mas a bola veio sem velocidade retardou o time oriental pode ser agora karen na bola de meio deu defesa trabalhando a unique silene tentou uma defesa neste ataque da Sasaki a bola bateu na silene e saiu que reação do sexteto japonês neste primeiro set 14 a 14 limpou a poeira da linha de fundo brasileira ali pelo saque da Tajimi agora a vantagem muda de lado do fofão esta partida é disputada ainda da forma convencional o jogo de brasília já vai experimentar as regras novas a exemplo do que ocorrerá na sexta-feira lá em Curitiba este jogo aqui de Cuiabá e o jogo de terça-feira em São Leopoldo regras normais silene fofão virna não cai quando o time japonês começa a defender é um deus nos acuda só que agora estava muito longe da rede para tentar este ataque de entrada a Ogaki a Virna estava de olho e fez o bloqueio vantagem do Brasil Virna capricha no passe a equipe japonesa diz Mico com muita propriedade da Ogaki que está aí em close para você veja como foi agora ficou mais fácil ligar para o telesorte o novo telefone a 0900 700 100 15º ponto japonês foi buscar hein silene fofão estoura a Stefani aqui pela entrada na rede mas a bola bateu no bloqueio japonês que coisa seria o fim do primeiro set safa se o Brasil saca a Karen Silene bloqueio aborteceu e ela foi para a cobertura Stefania bateu a diagonal pegou a Tajimi dificuldades para o Japão neste contra-ataque Virna pegou pode ser fofão afunda afunda Karen negrão pegou a defesa japonesa opa Kumamae agora estourou logo ela que colocou o Japão em jogo tudo igual aqui em Cuiabá 15 a 15 no erro da Kumamae Karen bom saque Kumamae fechou Stefania fofão Stefania como defendem as japonesas como defendem as japonesas como é bonito esse estilo oriental de jogo uma agilidade uma precisão a bola está sempre no ar facilitando a cobertura Álvaro José excelente teste não sem dúvida Marco todo mundo fala não o time japonês sempre vai ter uma grande defesa sempre vai ser um time que vai chegar e mais do que isso uma equipe que tem uma jogadora do porte dessa Naomi Eto que foi tão destacada no campeonato mundial de 94 aqui no Brasil nos jogos realizados no ginásio do Mirapuera número 2 da seleção do Japão quer dizer principal destaque no bloqueio daquela equipe ela é triste olha aí a Eto mais uma vez rodando é uma jogadora quando faz a passagem de rede bloqueando e atacando a bola de velocidade ela é excepcional e é claro que o Japão perde muito quando ela vai para o fundo da quadra 15 a 15 a vantagem é do Japão o Estefânia elas pegam todas elas pegam todas a Eto que o Álvaro destacou que tem o maior bloqueio da equipe do Japão 3 metros bandeirinha deu um toque no bloqueio brasileiro mas o hábito de cadeira não viu confirma a bola brasileira com o rodízio para o serviço da Estefânia primeiro set 30 minutos o Brasil teve o seu primeiro set point neste set aos 18 minutos aí começou a reação japonesa já temos 30 minutos e 20 de primeiro set 15 a 15 Poupão boa bola de tempo a primeira bola com a Popó Jornal da Noite as principais notícias do Brasil e do mundo estão no Jornal da Noite logo após o Cine Star apresentação do Sérgio Rondino saque da Popó vantagem brasileira excelente espetáculo ao vivo para você aqui na faixa nobre do esporte em Cuiabá centro-oeste brasileiro estava marcada a Virna nesta bola de entrada estava muito distante da rede o bloqueio japonês funcionou lendo bem o ataque do Brasil décimo sexto ponto oriental está pela boa o Japão sete pontos piora hein 16 para o Japão 15 para o Brasil temos o bloqueio o bloqueio da Silene grande bloqueio da Silene Olha a entrada da rede Sazaki. E agora o set point muda de lado. E é japonês. 16 a 16. 32 minutos de primeiro set aqui em Cuiabá. Que hora, hein? Set point brasileiro. Verna vai fazer um saque tático. Não vai arriscar a viagem. Olha o Japão trabalhando. De novo a Sasaki na bola de entrada. A Popó se esticou. Só tocou na bola. Não conseguiu levantá-la. Set point japonês. 16 a 16. Sasaki. Popó. Com Fofão. Stefania ficando no bloqueio. Salva Fofão na cobertura. Silene. Erro. Contra-ataque a Silene. Põe a diagonal aberta pra fora. Passar. É, destacando também, evidentemente, o fato do Brasil ter caprichado muito no saque. A grande eficiência da equipe brasileira foi em relação ao saque. Aliás, o Brasil que fez dois pontos em saque, seis pontos de bloqueio. Quer dizer, os bloqueios foram em função do saque bem forçado. Quatro pontos de contra-ataque. E os outros pontos, os outros quatro, foram em consequência de erros da equipe da japonesa. O Brasil também errou bastante. Cinco pontos cedeu em consequência dos seus erros. O Japão fez nove pontos em contra-ataque e três pontos de bloqueio. Quer dizer, um volume muito grande do time do Japão. Rapidinho o Brasil tinha chegado ao set point. Tinha tudo pra fechar a partida aí no primeiro set. Tinha 14 a 8. Tava tranquilo na quadra. Só que o Japão aí que ele acaba crescendo. E vale destacar aí, a gente, quando tá a bola em jogo, não costuma contar a história. Já tá 2 a 0 pro Brasil. Mas, Marco, vale lembrar que o time japonês foi campeão olímpico em Tóquio 64, dirigido pela Damatsu, que chegava a bater nas jogadoras. E foram imagens que, inclusive, na história dos Jogos Olímpicos, correm o mundo. O Damatsu com a bola, golpeando o rosto das japonesas e ensinando-as a defender. Tanto que, acabando a Olimpíada, ela só queria uma coisa, um marido. E tanto que jogaram tão bem na cobrança, que só se preocuparam com a defesa. O Japão de hoje, o Japão de Munique, o Japão de Montreal, que foi campeão olímpico, é um reflexo no Japão de 64. E Damatsu. Daí o primeiro base do jogo, só podia ser tela da Virna. Oi, Marcão. Oi, Simone. Medalha, 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 medalha. O brasileiro Sebastian Quartin conquistou hoje a medalha de bronze da canoagem de travessia, categoria K1, nos Jogos Mundiais da Natureza. O ouro foi pra Inglaterra com Ivan Lauer e a prata para a África do Sul com Paul Marais. Essa foi a nossa terceira medalha em Foz do Iguaçu, Marcão. Se pra ir, se agora aí tá difícil pro Brasil, hoje a tarde foi mais tranquilo lá em Foz do Iguaçu. Mas vamos continuar torcendo agora à noite, né, Marcão? Vamos chegar lá, Simone. Vamos chegar lá. Esse jogo é aquele que só acaba quando termina, né? Três para o Brasil, dois para o Japão, segundo sete aqui em Cuiabá. Serviço japonês ficou na fita. Circulando o agito da sua noite está no Circulando, hoje após o Jornal da Noite. Amanhã, sábado, tem Campeonato Brasileiro aqui na Rede Bandeirantes. Lá do Olímpico em Porto Alegre, três e quinze da tarde, Grêmio e Botafogo. Rogério Amaral, Gelson e toda a cobertura da Rede Bandeirantes. E a noite tem mais, né? Tem Paraná e Flamengo com o Luciano, tem América e Corinthians com o Nivaldo Preto. Na Bandeirantes é uma atrás da outra. Quatro para o Brasil, dois para o time do Japão. Japão que vai vencendo a partida por um a zero. Tá aí o quinto ponto. Tendo muito bloqueio, mas tá fazendo mal. Tá bloqueando mal, mas tem volume de jogo. O Japão tá jogando de forma relativamente simples, mas, obviamente, o mérito do Japão agora é defesa e bloqueio. Se nós deveríamos fazer melhor bloquear, elas estão fazendo mais do que a gente. Elas estão explorando nosso bloqueio o tempo todo. Então é armar um pouquinho, adaptar. Jogamos muito pouco esse ano contra elas, jogaram o Grand Prix, jogaram muitas coisas, mas tá bom. É um bom teste. E agora começa a funcionar o bloqueio do Brasil. Foram dois seguidos, agora Popó e Asilene. Sétimo ponto brasileiro. O Japão está mexendo. Número quatro, o Chino, entra na equipe do lugar da número sete, Kumamae. Sete para o Brasil, dois para o Japão. Serviço da Karen Negrão e o contra-ataque japonês mortal ali na bola de meio. A largada da Eto. Sete a dois para o Brasil. Stefania, pelo corredor da Stefania, estava quebrado o bloqueio japonês. Com a chegada ali lenta da Onuki. E foi por ali que passou a Stefania, veja. Olha a China na japa. Deu defesa, contra-ataque brasileiro. Se lene de costas, puxou bem a Stefania. Um ataque ali da linha dos três metros, mais um corredoraço brasileiro. Sem chance para a armação da defesa japonesa. Oitavo ponto do Brasil vai se repetindo a história do primeiro sete. Bela largada, hein? Que totó. Tranquilidade para a Oshino. Japão está mexendo, número 10. Kimura no lugar da 13 Sasaki. Estamos no segundo sete. O primeiro sete foi japonês. 17 a 16 em 33 minutos. Elas acreditam em todos. A bola estava perdida. Num mergulho, num peixinho, levantou bem ao gac e deu contra-ataque. É que a rede brasileira funcionou, Álvaro. É, e esse é o bloqueio defensivo, né? É o momento que a jogadora só espalma as mãos naquela torcida que a bola bata e suba. Não tem essa queda tão abrupta. De qualquer maneira, o volume de jogo do Japão é elogiável. Nós temos que destacar muito a Tajimi, número 1 da seleção japonesa. A jogadora mais experimentada. Ela distribui muito bem o jogo. O jogo comanda muito bem a equipe na quadra. E é claro que o Japão está com uma outra disposição agora. 8 a 2 para o Brasil. Bela largada brasileira, hein? Aliás, o Brasil está conseguindo desestruturar um pouco esta sequência de defesas do Japão. Com essa bola largada, não é? Elas esperam a contundência, se armam para a defesa. E o Totó tem realmente tirado o tempo da defesa japonesa. Alteração no Japão. Número 18, Takechita. Ela que é a jogadora mais baixa, tem 1,59m. No lugar da número 3, Onuki. Está aí a Takechita. Passou a Popó. Como pôde, né? Ajeitou a Popó. Como deu. E a Estefânia cravou uma diagonal longa e a defesa do Japão entregou. Vantagem para o Brasil que procura o nono ponto aqui em Cuiabá. Vai vencendo o segundo set por 8 a 2. Largadinha a japonesa. Kari. É complicado jogar para o Japão, não é, não? Olha aqui, bola da Ogaki. É, e elas atacam com o ombro virado à rede, ó. Dá para reparar aí, ó. Vão com o ombro à rede, procuram esconder o máximo onde vai a bola. E aquele tapa no meio. E é um ataque que não é muito forte, não. É uma bola meia-força. Quer dizer, mesmo que o bloqueio chegue, a bola não volta rápido para a sua defesa. Ela volta fraca. Quer dizer, e aí vai na constância. Pega de novo, vai. Até que o adversário cometa erros. Agora é um jogo de precisão que também não pode errar. Olha a vibração. Da Ogaki. Virou essa e foi para o serviço. Oito a dois para o Brasil. Já temos oito minutos e quarenta de primeiro set. Forçou muito a Ogaki. Agora ficou mais fácil ligar para o Telesorte. O novo telefone é 0900-700-100. Ligue e participe. Cada ligação, três reais. Sorteio domingo. Nove e cinquenta e cinco da noite. É uma dificuldade só, hein? Jogar a bola para cima para retardar o contra-ataque japonês. E conseguimos. Ficou difícil. Três bloqueios consecutivos foram buscar as japonesas. Olha a Virna. Silene ajeitou. Vai passar de graça a Karen. Tachime pega. Bola de tempo. Que bonito é o jogo, hein? Popó. Ajeita-se o Japão. E a China japonesa ficou no muro da Estefânia. Espetacular. A Estefânia pegou a Eto. Nono ponto brasileiro. Nove a dois para o Brasil. No segundo set em Cuiabá. É a faixa nobre do esporte da Rede Bandeirantes ao vivo. Desafio internacional de vôlei feminino. As japonesas ficaram pedindo um toque na defesa brasileira, mas o hábito de cadeira não confirmou. E o lance causa a reclamação ali da capitã japonesa Tachime. A forma como a Fofão está distribuindo o jogo, né? Mesmo com um passe às vezes muito apertado, ela está chamando as bolas e meios, sobretudo quando a Eto não está na rede. E isso propicia mesmo um ataque muito mais forte por parte da seleção brasileira. Aí o ponto em saque e o time do Japão está tendo o seu passe aos poucos quebrado. Saque da cara em negrão. Décimo primeiro ponto brasileiro. O Brasil começa a controlar o jogo. A batida da Estefânia na bola de entrada. No bloqueira voltou no corpo da Estefânia. Veja como foi. Aí a bola japonesa, o que é, é... Não é? Aí o serviço japonês. Sacando a Kimura. O Brasil está se ajustando ao tempo do jogo japonês, hein? E aí começa a aparecer toda a categoria das meninas do Brasil. 11 a 2. Sacando o Silene. Eto. Pegou no bloqueio da Popó. Marco Bernardinho assumiu a seleção em 93, mas estreou em 94. Já dirigiu a equipe 141 jogos, teve 118 vitórias, 23 derrotas, um aproveitamento de 83,7%. Excelente a campanha da seleção feminina do Brasil sob o comando do Bernardinho. Sem dúvida alguma. O programa dos Jogos Operários do SESI, que normalmente é exibido aos sábados, às 10h30 da manhã. Amanhã vai ao ar mais cedo, hein? Anote aí, 7h15 da manhã. Em função da cobertura da Rede Bandeirantes, a visita do Papa João Paulo II ao Rio de Janeiro. Aqui é o Brasil. Preocupações ali do banco brasileiro, hein? Karen Negrão sente o joelho esquerdo. Número 5, Ângela Moraes, deve entrar. 11 a 2, o Brasil está no nível 3 do segundo sete. O Japão nem saiu mal, saiu do primeiro ponto do nível 1. Está 11 a 2 para o Brasil. Aí a Karen Negrão. Com a mão no joelho esquerdo, jogadora importantíssima. Uma das maiores revelações do vôleibol brasileiro dos últimos tempos. Segundo o Bernardinho, o Marco é a jogadora que mais evoluiu sob o seu comando na seleção brasileira. Em 1995 ela jogou no Japão, depois retornou, conquistou o tricampeonato da Superliga e o bicampeonato paulista. É verdade. E está fazendo uma falta danada ao time do Sérgio Negrão, que é o seu esposo, né? Está disputando aí o playoff decisivo do Campeonato Paulista de vôlei feminino. Está levando a pior, perdeu a primeira por 1 a 0. É, e também quem está fora da equipe é a Virna, né? Enquanto que a equipe do David não conta com o Ângela Moraes. Aí sofreu também um desfalque sensível. A Ângela que entrou agora, está recebendo aí. Fofão com a Virna. Belo toque da Virna em cima da Oshino. Veja como foi. 11 para o Brasil, 3 para o Japão. No segundo 7, o primeiro 7 foi japonês. 17 a 16. Bandeirantes, o canal do esporte. Desodorante Rexona. 24 horas de proteção intensiva. Péssimo segundo ponto brasileiro neste ataque de entrada da Virna. Está aí, ó. Estava todo quebrado, bloqueei o japonês. E o técnico oriental, o Kazuha, breca o jogo e pede tempo porque o Brasil... 98. Terão duas etapas, uma em Buenos Aires, de 23 a 25 agora. E a segunda, de 31 a 2 de novembro, no Peru, em Arequipa. O Brasil vai enfrentar a Argentina, Venezuela e Peru. Marco, inclusive, o Brasil enfrentou estes três países no sul-americano. O Peru por duas vezes, venceu todos por 3 a 0 e ficou com o título. O Gak ficou no bloqueio brasileiro. Ela repetiu a agressão ali pela entrada da rede do Brasil. A bola tocou no bloqueio. E a vantagem é a oriental. Sacando o chino. E foi pega no tráfego, né, no trânsito. Saindo do serviço, o contra-ataque brasileiro com a Popó, que vai se encaminhando para o serviço. A vantagem é a do Brasil. Acho que o marcador se enganou ali. Está marcando um ponto japonês até agora. 12 a 4. Está aí no saque a Kimura. Essa velocidade do Brasil, para que não se permita a armação da defesa japonesa, está sendo fundamental para o comando com tranquilidade no marcador deste segundo set. 12 a 4. O serviço da Popó, que também foi pega agora, viajando, hein. Ela fazia o serviço, vinha se aproximando para a infiltração. Ficou reclamando uma condução da jogadora do Japão. Mas está confirmado aí a vantagem do time oriental. Popó. Foi baixa e lenta a bola da Fofão para a Ângela. Aí ela ficou na caixa da equipe japonesa. Caixote na brasileira. Quinto ponto do Japão, 12 a 5. Silene recebe. Fofão com a Silene. Meia trava nela. Contra-ataque do Japão. Afunda. Olha a batida da Ogaqui. Ela de novo. Agora forçou muito o corredor. A bola viajou. Foi um canudo. A quadra acabou. É vantagem para o Brasil. Veja como foi. Que hora, hein? Marcou. Sabe aqui do doutor Álvaro Chameque. Já que não foi problema no joelho esquerdo. Mas sim na panturrilha, né doutor? Com a cara em negrão. É, foi problema na panturrilha. Foi uma câimbra. Volta. Hã? Ela volta? Provavelmente não. Só no próximo jogo, talvez. Perla. Lava do Japão. Bateu a Oshino na bola de entrada. Deu rali. Perderam o tempo da bola. Veio de graça. Fofão. Vem de trás. Viva. Uau. Pelo meio. Um ataque de fundo. Grande momento do Brasil, hein? Podemos chegar ao décimo terceiro ponto desse segundo set. Telesorte agora é 0900-706. Ficou mais fácil ligar. E o prêmio mínimo garantido é de 200 mil reais. A rede ajudou. Ficou difícil para a Popora. Estava muito embaixo da rede, né? Vantagem para o Japão. Tashimi. No serviço que mora. É o vento que ventou lá. Está ventando cá. O Brasil começa a explorar aí a mão espalmada do bloqueio japonês. Sacando o Silene. Foi sem tempo esta bola para a Eto. Bela variação. A bateria de Onuki. Ficou sem cobertura o bloqueio brasileiro. Conseguiu amortecer. Mas a Ângela estava um pouco mais aberta fora da posição 6. E a bola caiu naquela clareira brasileira. O Japão mexeu. 17. Sukumo entra na equipe no lugar da número 2, Eto. 12 a 5. Silene. Em dia de primeira. Canhotinha direitíssima da levantadora Fofão do Brasil. Vantagem brasileira. 12 para o Brasil. 5 para o Japão. Aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. É o placar do jogo. É, você viu direito. O primeiro foi japonês. 17 a 16. Fofão com a Virna. Estava ali armado no bloqueio. O Chino. A bola bateu nele. Nela e saiu. 13º ponto brasileiro. 13 a 5. E a condução da levantadora japonesa está número 4, O Chino. 7 point brasileiro. 14 a 5. O Brasil no elevador do segundo set. Acho que agora não vai dar para a escadaria japonesa não, hein? Vamos ver. Belo ataque da O Chino em cima do bloqueio brasileiro. Está rodando o Japão. Já se foi o primeiro set point brasileiro. Temos que tomar esta bola para empatar o jogo. Está 1 a 0 para o Japão aqui em Cuiabá. Hum, que serviço espetacular da Caio O Chino. Ponto do Japão. 14 a 6. Quando a sirene foi, já era, hein? Continua sacando o Chino. Passou o Ângela. Fofão. Virna na meia trava. Saiu a cobertura. O Gaki. Que raquetada da japonesa, hein? Sexto ponto japonês. Continua sacando o Chino que vai criando raízes no serviço oriental. Fofão. Virna. Quando mergulhou ali a Sucumo. Só bateu de raspão na bola. É mais um set point brasileiro. Sacando o popó. Hum, perderam o tempo na bola. Termina o segundo set aqui em Cuiabá. Mesmo o marco foi o volume de ataque do Brasil. O ataque brasileiro não tem nenhuma chance ao jogo defensivo do Japão. Aliás, esse jogo defensivo só surte mesmo o efeito. Se você chegar a falha no ataque, sobretudo equipes do nível, do Maip, de Brasil, de Cuba, da Rússia. Se estiverem bem posicionados para atacar, é muito difícil defender. Porque o ataque dessas mulheres é extremamente violento. Resultado. O time do Japão correu muito, correu demais. Mas conseguiu variar pelo menos. Perdia por 12 a 2 e acabou perdendo por 15 a 7. Mas não é o tal negócio. Está defendendo muito, faz ralis. De qualquer forma, o jogo é muito mais para o Brasil. Mas que sequência. Você via as imagens da Rede Bandeirantes? Enquanto o Álvaro José comentava o segundo set. O que defende o time japonês? E aquela agilidade, né? Parece mola. Pega a bola, salva o lance, já se posiciona para a sequência de contra-ataque. Está certo que elas não pegam muito forte, não é? Mas impressionante o jogo defensivo e a velocidade do contra-ataque japonês é uma característica deste voleibol. É, elas de fato não pegam forte. Mas, sabe, repare só nessa bola alta. Perdeu tempo, perdeu tempo. Que pena. E elas trabalham o bloqueio, né? Elas tentam explorar o bloqueio. E justamente surte efeito porque elas não batem com tanta força. Se bater forte contra o bloqueio bem armado, a bola volta mais rápida ainda. Mas se você não bater muito forte, dá para trabalhar a recuperação de bola. E se raspar só no bloqueio, a jogadora que está atrás por vezes na batida meia-força não defende. Só que é o jogo de precisão, Marco. E é muito difícil trabalhar na precisão todo o tempo contra equipes fortes. Como o Brasil, como a seleção de Cuba, como a Rússia, que pegam forte mesmo e pegam no alto. Inclusive, Marco, a seleção japonesa está realmente preocupada, tanto a masculina quanto a feminina, com um detalhe de força. Quer ocidentalizar a preparação física e, a partir de agora, os jogadores e jogadoras passaram, inclusive, também a treinar musculação. Terceiro ponto brasileiro, 3 a 0. Começamos a jato, terceiro set. Mas faz um calor aqui no ginásio da Universidade Federal de Mato Grosso. Que é para a sauna, nenhuma botar defeito. Brasil e Japão para você na faixa nobre do esporte da Rede Bandeirantes. Silene. O Japão está mexendo, 18. Está aqui, Chita, no lugar da número 3, Onuki. Vantagem para o Brasil, sacando o Virna. Uau, o avião. Sacou no Mato Grosso, caiu no Mato Grosso do Sul. 4 a 0 para o Brasil, vantagem para o Japão. Silene. Trabalha fofão, vem de trás do ataque. Virna, o bloqueio triplo do Japão. Estava armado na Virna. Primeiro ponto do Japão no terceiro set, 4 a 1 para o Brasil. Quer ganhar dinheiro vivo? Então ligue 0900-700-100. O novo número do telefone do Telesorte. 0900-700-100. Cada ligação, 3 reais. Sorteio é domingo, às 21h55. Estamos torcendo por você. Saque da Popó. A China da Japa saiu. É, e que coisa, é justamente a... De Curitiba, de Natal, América e Corinthians com o Nivaldo, com o Mauro Betten, com o Fernando Fernandes. É uma atrás da outra. 6 para o Brasil, 1 para o Japão, aqui em Cuiabá, no terceiro set. No jogo, está 1 a 1. Foi consciente este ataque japonês pela entrada da rede brasileira. Mas pegou muito forte, fortíssimo. Ali, a Oshino, pela entrada da rede, abriu a diagonal. Foi o sétimo ponto brasileiro. O Brasil já está no elevador deste set. Forçando o técnico oriental a brecar o jogo e pedir tempo. Álvaro José, aqui na Band. É, nós temos um reflexo do início do primeiro set, do que foi o segundo set e é o espelho do terceiro set. Quer dizer, a mesma situação. E por maior nervosismo que o técnico tenha, tentando levar as suas jogadoras, tentando dar moral aí, vamos ver como é que é o Japão. Aí a galera, a banda de vôlei aqui de Cuiabá. Cenário realmente muito bonito aqui no ginásio da Universidade Federal de Mato Grosso. Brasil e Japão. Sete para o Brasil, um para o Japão, primeiro set foi japonês. Dezessete a dezesseis em trinta e três minutos. Depois o Brasil empatou com quinze a sete em vinte e três minutos. Já temos sete minutos de terceiro set, está sete a dois para o Brasil. Fopó, Fopão, Stefânia, ela tentou bater em curva para sair do bloqueio que se armava ali, no posicionamento da Eto. Foi muito comprida a bola e saiu. Devolve o presente, o sexteto japonês. Um recado para os atletas operários de São Paulo. Amanhã o programa dos Jogos Operários do SESI vai ao ar mais cedo. Devido a transmissão que a banda vai fazer da visita do Papa ao Brasil no Rio de Janeiro. Então anote aí, o programa começa amanhã, sábado, sete e quinze da manhã. Oitavo ponto brasileiro no erro do contra-ataque japonês, oito a três para o Brasil. Sacou o Silene, recebe o Eto. Começa a forçar muito o jogo a Eto, ficando pedido um toque na jogadora brasileira, mas o árbitro marca o ponto para o Brasil. Nove a três. Olha o saque da Silene com todo o veneno, hein? Diagonal da Oshino. Japão está mudando o 14. Omura, ela que tem um ataque de três metros e treze no lugar da número dois, Eto. Mexe o técnico japonês, vem para o jogo a Omura e vai para o serviço oriental. Daqui a pouco, logo após o voleibol, o Cine Star, duelo pela honra. Filme inédito no Cine Star. Stefania entrou e ficou e está fazendo uma excelente partida no time brasileiro, a Stefania. O Brasil pode chegar ao segundo tempo da TV nesse terceiro set aqui em Cuiabá. Olha o serviço da Stefania. Bom saque. Dificuldades para este contra-ataque no Japão. Tashimi ficou no bloqueio. Ponto do Brasil. Dez para o Brasil, três para o Japão. Tempo da TV em Cuiabá. Bandeirante. Mais alto, está caçando o ataque japonês. E aí a jogadora, repare só, elas ficam isoladas, ficam sem nenhuma condição. Tem que largar. E aí a bola volta desse jeito. Quer dizer, é uma situação complexa para o time do Japão. O Japão não está disputando contra-ataque, não. Está disputando só a passagem para o ataque brasileiro. Rodízio. Resultado, ponto do Brasil na maior tranquilidade. Na segundinha da Popão. Canhotinha de primeira. Direitíssima da levantadora do Brasil. Onze a três para o sextento brasileiro. Saque da Estefânia. Está destruindo a recepção oriental. Elas que têm um passe perfeito, não. Fundamentos irrepreensíveis. Estão com dificuldades agora. A partir do segundo set. Estefânia com a Virna. Lá embaixo. Pegou como pôde. Contra-ataque do Japão. Tashimi. Será que o Brasil virou o Japão? Estamos defendendo muito agora nesta passagem. Erramos no contra-ataque. A bola saiu. Vantagem para o Japão. Onze para o Brasil. Três para o Japão. Sacando o cochilo. Estefânia. Está aí a Estef. Brasil vai mexer. Número três. Janina no lugar da número dois. Popó. Lembrando que o Bernardinho tem ainda duas jogadoras que não foram relacionadas para esta partida. A Fernanda Doval e também a Valesca. As duas com problemas no joelho. Ângela. Uh! Janina! Perdemos o tempo da bola nesta bola de tempo no meio da Fofão com a Janina. É, e não tem nem aquele papo de desentrosamento, né? Porque as duas jogam na Uniban desde o ano passado. Virna. Ficou se lamentando o Virna porque o bloqueio pegou. E o contra-ataque japonês foi contundente, mas Estefânia pegou. Jogou fora a diagonal a Virna. Quarto ponto japonês. Onze a quatro para o Brasil no segundo certo. Estefânia. Tentou o corredor. Deu defesa. Janina tentou a bola de meio. Deu defesa. Mas a bola explodiu na Tashimi e saiu. Vantagem do Brasil. Podemos chegar ao décimo segundo ponto deste terceiro set em Cuiabá. Sacando o Fofão. Tashimi. Que defesaça. Que coisa maravilhosa da Ângela. E no golpe de vista da Oshino, ponto do Brasil. Doze a quatro. Temos sorte nessa. Essa desmico foi complicadíssima, não? A jogadora japonesa teve quase que pular sela ali para se encontrar com a bola e conseguiu. Colocou no chão. Vantagem para o Japão. Doze a quatro para o Brasil. A bola de tempo. Chutada. Fofão com a Janina. Que hora, hein? Saque tático da Virna ficou na fita. Vantagem para o Japão. Tem doze o Brasil contra quatro do Japão. Treze minutos e cinquenta e sete segundos de terceiro set. Primeiro set durou trinta e três. O segundo, vinte e três. Strike. Que a Silene provocou na japonesa. Foi todo mundo lá na galera buscar a bola, mas não deu. Reveja. Meia trava do Japão. Uma cobertura quase que kamikaze, né? Suicida. Vantagem para o Brasil. Dois popó que está no saque. Entrou na equipe no lugar da três Janina. Tem a popó. Takeshita. Vem para o serviço Sasaki. Stefania virou mais essa. E a Silene vem para o saque brasileiro. O jogo tem empatado em um a um. Foi do Japão o primeiro, dezessete a dezesseis. Foi o Brasil o segundo, quinze a sete. Bandeirantes, o canal do esporte. Desodorante Rexuna. Vinte e quatro horas de proteção intensiva. É o desafio internacional Brasil e Japão. A Stefania tem direito, né? Bernadinho não acha não. Deu uma bronca nela. Quinto ponto da equipe do Japão. Doze a cinco. No serviço Omura. Passou popó. Stefania ficou na parede japonesa. Repete Silene. Repete o Japão. Pegaram a Stefania. A bola de tempo com a Ângela. Belíssimo momento. A levantadora. Fofão do time brasileiro. Ângela Moraes. Olha aí, Stefania. A China da Japa. Funciona. A Chime. Agora a China da Brasileira. da Ângela. Reveja. É uma jogada que se repete muito no voleibol feminino, né? Doze a cinco para o Brasil. Que hora, hein? As principais notícias do Brasil e do mundo estão no Jornal da Noite com Sérgio Rondino. Logo após o Cine Star. Ainda hoje aqui na Band. Fofão com a Stefania. Mas é difícil derrubar uma bola no Japão. Olha aí, ó. Limpa. Ela não cai. E volta. E tá no ar. E é trabalhada. Tachime. Explora bem o bloqueio da Virna e coloca no chão Tachime. Essa é a número um do Japão. E o ginásio aplaude. A Saco Tachime. 26 de junho de 72. E o ginásio aplaude. Cenário muito bonito aqui em Cuiabá para esta primeira partida do desafio internacional de vôlei feminino. Série amistosa de quatro partidas Brasil e Japão. Stefania. A Tachime. Que diagonal espetacular da Sasaki. Só que o bloqueio do Japão colocou muita bronca na bola e ela saiu. Empacamos aí nesse décimo segundo ponto. Sacou o Popão. Bom bloqueio da Virna com a Popó. Se virou a Ângela e pegou a lá japonesa. Hum, essa aí estourou. Essa aí passou o Sasaki. Décimo terceiro ponto do Brasil, 13 a 6. Segundo, terceiro, sete. Sacou o Popão. A diz Mico da japonesa, a defesa da Popão, a cobertura da Stefania. Passou a Ângela. Retoma e volta ao Japão. A bola de meio de tempo. Uma pituim perfeita colocada ali pela Takeshita. Veja como foi, ó. Já temos 19 minutos de terceiro sete. Brasil e Japão em Cuiabá. As equipes repetem a dose domingo de manhã. Em Brasília. Terceiro jogo será em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E o último, o quarto e último, em Curitiba, na sexta-feira. Detalhe pra você da galera, banda de vôlei. No jogo de Brasília e no jogo de Curitiba, serão testadas as novas regras no vôleibol internacional. Os sete serão, por tempo, 25 minutos. Cada sete do primeiro ao quarto. Se alguma equipe fizer o décimo quinto ponto neste tempo, fecha o set. Se não, a partir do vigésimo sexto minuto, o sete vira tie-break com toda a bola sendo bola, todo o ponto ponto. E na necessidade do quinto set, será um tie-break convencional, né? A partir do vigésimo minuto de cada set. Os técnicos não poderão fazer alterações, mas há uma alteração. Poderão fazer substituições a partir do vigésimo minuto. Inicialmente estava previsto que não se poderia mexer nas equipes a partir do vigésimo minuto. E tampouco pedir-se tempo. Agora houve uma reformulação pra melhor, entendo, né? Os técnicos vão poder mexer nas equipes a partir do vigésimo minuto, embora não possam pedir tempo a partir deste momento de cada set. Marco, com relação a este aspecto, apenas uma alteração para que a equipe mantenha ou retome a formação titular inicial, mas não qualquer tipo de alteração. De qualquer forma, nem isso era previsto e seria permitido, né? É, o técnico pode até, e a gente pensa nesse exemplo, né? Fazer, opa, tá aí numa situação complicada pro Japão, mas o técnico, por exemplo, pode inverter o cinco um pouco antes de entrar na contagem de tempo e depois fazer voltar aos jogadores titulares. Tá aí o Brasil chegando ao seu segundo set-point no terceiro set aqui em Cuiabá. 14 a 8. 21 minutos e 40. Sacou Silene. Vamos pegar? Pegar, pegamos, mas a bola passou pela Ângela e caiu na quadra brasileira sem cobertura. Roda o Japão. Amanhã tem Campeonato Brasileiro ao vivo na Rede Bandeirantes a partir das 3h15 do Olímpico em Porto Alegre, Grêmio e Botafogo. Rogério Amaral com comentários do Gerson. Fofão com categoria no meio da rede só largou no Nente Ligo Totó da levantadora brasileira. Mais um set-point. Stefania, será que ela fecha? Vamos torcer. 14 para o Brasil, 8 para o Japão. Sacou Stefania no corredor. Tentou a China ali, a jogadora Tashimi deu o bloqueio do Brasil. Vamos pegar. Stefania pegou. Vamos fechar. É agora. Afunda, só largou. Espetacular, Stefania. Num ataque de... Vai começar o quarto set desta primeira partida do desafio internacional Brasil e Japão, vôlei feminino. Álvaro José, o Brasil virou. Está dois para o Brasil, um para o Japão. Terceiro sete e quinze a oito em vinte e dois minutos e trinta. Álvaro José comenta na Band. É, e o que está valendo a pena ver também, Marco, é essa disposição da equipe brasileira. Jogadoras mais altas. Nós estivemos aí e vale a pena destacar agora que o time do Brasil é uma seleção renovada, tem um grande potencial e mais do que o sul-americano, o excelente desempenho no sul-americano e o qualificatório para o campeonato mundial do ano que vem, que vai ser disputado lá do outro lado do mundo, tanto masculino quanto feminino, final de noventa e oito no Japão. Essa equipe tem muita condição. E se nós pensarmos que esse time, além de tudo, tanto para o campeonato mundial quanto também para os Jogos Olímpicos, vai contar ainda mais com a Ana Moser, com a Fernanda Venturini, com a Ana Paula, eu acho que o Brasil, sem dúvida alguma, nessa renovação, nessa mudança de ciclo olímpico, vai se dar muito bem rumo a Cine 2000. E eu acho que esses amistosos com o Japão foram simplesmente excelentes. Aí o primeiro ponto japonês deste quarto sete continua sacando o Gaki. E bem, hein, na Estefânia. Essa largada é que está destruindo, hein. Agora foi a Silene. Veja. Como chegou tarde a cobertura japonesa, roda o Brasil, podemos chegar ao primeiro empate neste quarto sete. Defesa da Popó, hein. Estefânia no corredor, Estefânia na paralela. Foi forte a pegada da Estefânia, veja. E aqui atrás não deu para o Okage. Empata o Brasil. Um para o Brasil, um para o Japão. No quarto sete no jogo está dois a um para o Brasil. E você vai ligando. Zero, novecentos, setecentos, cem. Ficou mais fácil ligar e ganhar. O prêmio garantido no mínimo duzentos mil reais. Tene é sorte. Cada ligação, três reais. Sorteio, domingo, às 21h55, pouquinho antes do fogo cruzado, com Paulo Henrique Amorim. Dois a um para o Brasil. Japão venceu o primeiro sete. O Brasil virou. Está dois a um para o Brasil. Está começando o quarto sete. Pode ser o sete definitivo para o Brasil. Aliás, para o Japão, só resta tentar fechar este quarto sete. Para levar o jogo para o tie-break. É, a única coisa para a seleção brasileira é aquele problema dos nervos. Aquele excesso de vontade para fechar a partida. Aquela vontade para definir os ataques e cravar ali. É que pode prejudicar um pouco a equipe brasileira. No mais, é colocar a bola em jogo com tranquilidade. Chegar marcando o bloqueio. É lógico que dependendo bastante do saco forçado. Mas o Brasil teve o domínio dos fundamentos. Sacou com eficiência, passou bem, pelo menos melhor que o Japão. E bloqueou muito. Aliás, é um time bem mais alto e por isso consegue a vantagem. O recado para os atletas operários de São Paulo. Amanhã o programa dos Jogos Operários do SESI vai ao ar mais cedo. Devido a transmissão que a Band vai fazer da visita do Papa ao Brasil no Rio de Janeiro. Então, anote aí. O programa começa amanhã, sábado, às 7h15 da manhã. 3x1 para o Brasil. Brasil e Japão, desafio internacional de vôlei feminino. Serão quatro partidas. A segunda, domingo, em Brasília. A terceira, terça-feira, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E a quarta e última, sexta-feira, em Curitiba, no Paraná. A Band vai mostrar para você. E no ranking da Federação Internacional de Vôleibol, o Brasil lidera entre os países na América do Sul. E na Ásia, o Japão é o nono. Com relação ao ranking mundial, o primeiro país no ranking é Cuba, segundo o Brasil e terceiro o China. Essa bola foi muito esticada para Tashimi bater de China. E acabou ficando no muro brasileiro. Foi o quarto ponto do Brasil. Quatro para o Brasil, um para o Japão, em Cuiabá. É uma transmissão ao vivo da faixa nobre do esporte. Bem a japonesa. Saiu do bloqueio o brasileiro a Oshino. Virou bem a munheca e bateu uma diagonal fechada, colocando no chão. Vantagem para o Japão. A Ângela, explorando o bloqueio da Tashimi, já retoma a bola ao Brasil e parte para o primeiro tempo da TV neste quarto sete da 4 a 1 para o Brasil. Logo após o voleibol, o Cine Star. Duelo pela honra. Filme inédito no Cine Star. Oi, Marcão. Fala, Simone. A notícia aqui não é boa não, mas vale como exemplo, hein? Mal começou a temporada 97-98 da NBA e dois jogadores já foram suspensos por motivos extra-quadra. O armador Allen Iverson fica de fora um jogo por porte ilegal de arma. E o ala Isaiah Ryder recebeu como castigo dois jogos por uso de maconha. A temporada começa realmente com os rapazes. O ginásio da Universidade Federal de Mato Grosso aqui em Cuiabá. 5 a 1 para o Brasil. Desafio internacional Brasil e Japão. Olha que momento bonito. Estefânia cobriu. A Ângela passou do ponto. Já houve a violação do Brasil ali na rede. Vantagem japonesa. Japão que está mexendo. 18, Takeshita. No lugar da número 3, Onuki. Saindo Onuki, entrando Takeshita no time oriental. 5 a 1 para o Brasil no jogo. 2 a 1 para as brasileiras. Conduziu, Fofão. Conduziu. A bola veio muito baixa para a levantadora brasileira que tentou dar uma arredondada. Mas não deu. Fofão. Bela inversão para a Estefânia, hein? Bela inversão para a Estefânia. De costas. Chamando ali o ataque de saída da Estefânia. Explodindo e saindo. Boa notícia para você, hein? Rateio do sorteio do Telesorte de domingo já chegou a 220 mil. Vá ligando. 0,900, 700, 100. Cada ligação, 3 reais. Quanto mais você ligar, maior será o prêmio. Maiores as suas chances. Sorteio domingo. Estamos torcendo por você. Mexeu. 14. Omura entrou no Japão no lugar da número 2, Eto. Popó na sua, na dela. A bola de meio. Está aí a Popó. Vantagem do Brasil, Birna. Cantou uma bola de meio ali a japonesa. Ficou no bloqueio brasileiro. A Omura. E aí o contra-ataque da Silene. Foi mortal. Ali na posição 6. Fechou a diagonal. Veja. A Silene. Tinha ninguém ali. Ponto do Brasil. 6 a 2. Birna continua no serviço. Olha o bloqueio do Brasil. Popó pegou bem a bola de entrada. Nossa, que velocidade deste contra-ataque do Japão, hein. Como pegou forte a Sasaki. Amanhã tem campeonato brasileiro. Você vai acompanhar aqui na Rede Bandeirantes, a partir das 20 horas e 30 minutos, direto de Curitiba, Paraná e Flamengo. Com Luciano do Vale, Rivelino e Oswaldo Pascual. Para São Paulo e Curitiba, de Natal, América e Corinthians. Nivaldo Preto, Mauro Betting e Fernando Fernandes. 6 a 2 para o Brasil. O Brasil perdeu o primeiro 7, 17 a 16. Empatou o jogo no segundo, 15 a 7. Virou a partida no terceiro, 15 a 8. Primeiro 7 durou 33 minutos. Segundo 23, o terceiro 22 e 30. Já rodamos 10 minutos de quarto 7, 6 a 5. O Brasil deu espaço e o Japão está chegando, hein. Stefania ficou na meia trava do bloqueio oriental. Foi muito forte este ataque da Omura, quando a Virna tentou defender, veja. Uma defesa por cima, não conseguiu direcionar e a bola saiu. Empata o Japão, 6 a 6. Estamos no quarto 7 aqui em Cuiabá. E agora a Stefania estoura esta bola de entrada, ponto do Japão, 7 a 6. Reveja. Tentou um corredor, a bola foi muito aberta e saiu. Trabalha o Japão. Tem ninguém lá embaixo, hein. Pegou fácil a Sasaki. E aí o técnico Bernardinho, quando o Japão vira e abre dois. Passagem do Sasaki japonês em toda a parte. Marco, saber do Bernardinho aqui. Esse papo aí para custar um pouco mais de atenção das meninas, né Bernardinho? O time erra demais. Joga uma péssima partida, errando, fazendo erros demais, erros de ataque. Perdendo a paciência e passando mal. Nós temos uma deficiência de pato, a gente tem que trabalhar. É um grupo que tem essa deficiência. Nós continuamos jogando com bolas altas. Jogando com bolas altas é o que elas precisam para poder armar a defesa e contra-atacar. Aí o técnico brasileiro. Quando armava o bloqueio, a japonesa acabou tocando na rede. A bola é brasileira. Sétimo ponto do Brasil. Oito a sete encosta ao Brasil. Gente interessante nos lugares mais badalados. Isto é o flash. Com a Mauri e Júnior, hoje após o circulando. O time japonês, realmente quando entra no jogo, complica, né? Agora a Stefania virou em cima do bloco. Está aí a Stef. De Jaboticabau. Com passagens por Ribeirão Preto, aliás, foi revelada ali na Recra. É, e chegou ao título da liga ali pela Recra, né? Ela quando formou naquela equipe com a Edna e a Fernanda Venturinho. Está aí ela. Foi no corredor. Ali está fechado, as sete chaves. E no contra-ataque. Está valendo, hein? Valeu a Fofão. Vem o buscar. Passou por trás da antena. Ajeitando mais o contra-ataque do Japão. Impressionante, o Mura. Que reflexo, que presença de espírito da Fofão, uma levantadora brasileira. Agora você pode, sabe, né? Vem buscar a bola do lado de cá, mesmo que... Desde que ela passe por trás da antena e volte para a sua quadra. Como aconteceu com a Fofão. Vem a Ângela. Fechou a diagonal a Fofó. Foi buscar a Silene. Jogou bem em cima a Estefânia para retardar o contra-ataque japonês. De China, Tashimi ficou na Estefânia. Recomeça o Japão. Pegou fora da quadra. Virna seria de graça para o Brasil. E acabou de graça para o Japão. Quando ela veio para a Estefânia pela entrada, a bola estava baixa. Foi um tapa de gata, não? A bola ficou na rede e veio para o chão do Brasil. E o nono ponto japonês, 9 a 7. Virna. Como defende o Japão, hein? Está aí a Takeshita. Puxando de manchete e ajeitando para Tashimi colocar no chão. Décimo ponto do Japão neste quarto sete aqui no Mato Grosso, em Cuiabá. Continua sendo seguido, forçando bastante o saque. As jogadoras estão extremamente integradas e concentradas. Repare só. Essa defesa é reflexo e concentração. É um negócio mortal. Aí, recuperação, com calma, tentando explorar o bloqueio. Tocou no bloqueio. O Japão, obviamente, consegue mais um ponto. Esse é o jogo japonês. Se, de repente, uma jogadora abrir, ela não vai conseguir cravar. Mas é um jogo do mais alto risco. Por quê? Findo lá no alto, o bloqueio pode pegar. Você pode falhar na tentativa do jogo forçado. E, é claro, fica muito difícil jogar com tantos detalhes assim e atingir a perfeição. O Brasil é bola para o alto e o jogo é de campeonato. É complicado, realmente. Silene, que defesa bonita. Fofão passou como pôde. Contra-ataque do Japão. Ah, ficou muito apertada para a Tashimi. Pegou bem a Virna. E o contra-ataque na bola de entrada da Oshino. Décimo primeiro ponto do Japão no desvio da defesa brasileira vai para o Saki Kimura. Acabou de entrar. Acabou de entrar no lugar da número 4, Oshino. Kumi Kimura. Kumi Kimura. 11 a 7 para o time japonês. E se vencer este quarto sete, leva a partida para o tie-break. Estefânia. Começamos a errar muito nesses contra-ataques. Álvaro, preocupante, hein? 12 a 7 no quarto sete na frente, o Japão. É, a Estefânia e como todas as jogadoras estão querendo mostrar muito serviço, né? O que é complicado, porque acaba ficando fatal com um time que joga muito mais que o arroz e o feijão, o sashimi de cada dia. Quer dizer, vai lá direitinho, pega, defende, bloqueia, agradece o erro do adversário e vai chegando. E esse é o problema. Se jogar, se um time entra despersonalizado, nervoso no tie-break e o outro entra tranquilo, é complicado. Portanto, o Brasil tem que tentar a reação agora. No Brasil entrou 3 e a Nina no lugar da 2, Popó. 13 a 7. O Japão já está no elevador do quarto sete, hein? Prêmio do Telesorte de domingo já está em 220 mil reais. Vai ligando 0, 900, 700, 100. Cada ligação, 3 reais. Quanto mais você ligar, maior será o prêmio, maiores as suas chances. A galera está pedindo aí uma, mas o bloqueio da Janina funciona. Ponto do Brasil, 13 a 8. Veja como foi, ela já estava caindo quando conseguiu se esticar a Janina. Olha o placar do jogo. Primeiro sete, 17 a 16 para o Japão. Segundo, 15 e 7 para o Brasil. Terceiro, 15 e 8 para o Brasil. Estamos no quarto sete. O Brasil faz o seu nono ponto em curta diferença. 13 a 9 para o Japão neste quarto sete aqui em Cuiabá. E o técnico japonês sente a reação do Brasil. Breca o jogo. Saque balanceado. Olha que bola de entrada complicada, batendo firme ali a Sasaki. Foi buscar lá atrás a Estefane. A contra-ataque da Virna, meia trava do bloqueio. Olha o toque japonês explorando bem a Tashimi. As mãos espalmadas do bloqueio duplo do Brasil. Facilitando o toque desta estupenda capitã do time japonês, Tashimi. Está procurando o sete point a equipe do Japão. Pode ser agora a recepção da Estefane. Armou o contra-ataque do Japão, mas... Deu tudo certo para o time do Brasil. Só que a Virna bota para fora a diagonal fechada. Bola do Japão. Acho que é o sete point, hein? Ah, é. O placar mantinha ali o 13 a 9, mas foi o décimo quarto ponto do time japonês. 14 a 9. Olha a Silene batendo a diagonal em cima do bloqueio da Almura. Respira o Brasil, vira o time brasileiro. Vantagem para as meninas do Brasil. Está no serviço o Virna. Vai de viagem. Bom saque da Virna. Que defesa, hein? Jogamos fora o contra-ataque. A Virna já tinha dado a jogada como complicada e como terminada, hein? Aí foi no salve, se quem puder, no reflexo. E é o segundo set point japonês aqui em Cuiabá. 14 a 9. Está 2 a 1 para o Brasil. Temos que tomar. Vamos tomar. Janina. Em contra-ataque do Japão. Pode fechar. Silene. Janina. Fofão. Silene. Toca no bloqueio do Japão e, negantemente, está se acusando ali a Oshino. Neste ataque da Silene pela saída da rede brasileira. 14 a 9. Respira e sobrevive o Brasil no quarto set aqui em Cuiabá. No jogo está 2 a 1 para as brasileiras. Esta é a Popó que vai para o serviço. Primeiro set. 17 a 16 para o Japão. Segundo 15 a 7 Brasil. Terceiro 15 a 8 Brasil. Transmissão ao vivo aqui de Cuiabá. No ginásio da Universidade Federal de Mato Grosso. Mais um set point japonês. Está mexendo agora. 17. Tsukumu no lugar da 13 Sasaki. 11 de setembro de 70. 27 anos. Iroko Tsukumu. 7 points. 14 a 9 para o Japão. Vamos ver o Brasil. Estefânia. Foi um bate pronto ali da Tashimi. Neste ataque de entrada da Estefânia. O Brasil vai sobrevivendo neste quarto set. Precisa do set para fechar o jogo. Mas o Japão endureceu de vez. Em quero o tie break. A equipe oriental. 14 a 9 para o Japão. No jogo 2 a 1 para o Brasil que está mexendo. Entrou a número 1 Gisele na equipe. Tem 1 em 79 no lugar da Kuiabá. Muda sua levantadora o técnico brasileiro Bernardinho. Vem Gisele para a partida. Sacou o Silene. Silene na defesa. Gisele. Estefânia. Bateu fraco. Contra-ataque do Japão. Que problema para o Brasil. Grande bloqueio brasileiro. Está no jogo. Veio de graça. Vamos ajeitar. De segunda, Gisele. Que hora, hein? Que hora. Aí a japonesa mete bronca na bola. Bateu com muita força ao Chino. O time do Japão ficou pedindo um toque no bloqueio brasileiro que o árbitro não confirma. Décimo ponto do Brasil. Continua sacando o Silene. Tranquilidade ali para Omura. Bola trabalhada pela Takeshita que entrou ali para levantar no time oriental e ficou. Mais um set point. Gisele trabalha com a Estefânia. Meia trava do bloqueio. Recomeça o Japão. Olha a cabola de entrada. E a batida forte e seca. E o décimo quinto ponto do Japão que fecha este quarto sete ultrapassando em trinta segundos o tempo de vinte e cinco minutos previsto na nova regra para a cara sete. Detalhes importantes, né? Num jogo tão equilibrado e de tanto rali quanto este. É, e mais ainda, Marco. Você citou tantos atributos, tantas qualidades do Japão e eu acrescentaria um. Fundamental para essa partida. A filosofia. Enquanto nós temos um a um no tiebreak, a filosofia japonesa, a consistência de uma equipe que já chegou e não é por nada não. É uma escola, não é um time. É uma escola que chegou a um bicampeonato olímpico e conquistando títulos em cima da ex-União Soviética. Que era simplesmente a maior potência que esse planeta já viu. Quer dizer, jogadoras mais baixas chegarem lá, não é nada fácil. Essa filosofia que está fazendo com que esse teste para a seleção brasileira seja tão significativo nesse momento da sua preparação. E agora é tiebreak. Toda bola é bola, todo ponto é ponto. Está dois a um para o time do Brasil. Um minuto e quarenta segundos de tiebreak. Está aí o placar, dois a um para o Brasil. No jogo, dois a dois. Japão, dezessete e dezesseis. Brasil, quinze sete e quinze oito. Japão, quinze e dez. Olha essa bola explorada ali na entrada pela Sasaki. Dois a dois, empata o Japão, o tiebreak. A segunda partida desse desafio internacional será domingo em Brasília. A terceira em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E a última em Curitiba, no Paraná. Em Brasília, domingo. Em São Leopoldo, terça. E em Curitiba, sexta-feira. Três a dois para o Brasil. Chegamos a dois minutos de tiebreak aqui em Cuiabá. Hum, achamos esta bola. Popó, salvou a Estefânia. Contra-ataque do Japão. Fecha bem, Ângela. Veio de graça. Afunda, afunda, afundou. Grande momento da Virna. Ponto do Brasil. Quatro a dois. No tiebreak, o Brasil abre dois importantes, Álvaro. É o break no tiebreak, né? Conseguiu um ponto no seu próprio saque. Saque da Virna. Olha o bloqueio do Brasil funcionando. Olha o contra-ataque oriental. Olha o bloqueio do Brasil. O Brasil, lá nos Jogos Olímpicos e a Atlanta, ela tem feito sequências de saques espetaculares. Cinco a dois para o Brasil. O Brasil, num tiebreak realmente inspirado, hein? Veja a defesa da Ângela. Pofão, Estefânia. A bola estava muito em cima da antena. A meia trava japonesa. Contra-ataque oriental. Fecha bem, Virna. Afunda só no Totó. A rede ajudou. Salva na cobertura o time japonês. Olha o contra-ataque na entrada da rede. Bateu forte por ali a Sasaki. Ali no tiebreak. Que coisa bonita, hein? Estefânia. Uau! Defesaça da Ogaki. Olha a bola brasileira. Nas mãos da Popó. Fofão, inverte bem. Chilene. Uau! Momento de rara beleza. De pé o ginásio em Cuiabá. Aplaude as meninas do Brasil. Sexto ponto para o Brasil. Meia dúzia. Brasil 2. Japão no tiebreak. Abrimos 4, que é um luxo, hein? Realmente com tanta defesa, com tanto rali. Silene virou e fez o sexto ponto brasileiro. Dificuldade da levantadora do Japão. Foi buscar a Ângela. Stefânia chamando bem a Virna ali de trás, na posição 6. Ela viu uma clareira na posição 6 do Japão. Veja a consciência da Virna. Só largou. O sétimo ponto do Brasil no tiebreak aqui em Cuiabá. Dois pontos, o terceiro sete, dois pontos. Mas agora está praticamente com um ataque eficaz. Está botando a bola na quadra. Embora, é claro, a gente tenha que destacar que o momento do Japão é sempre esse, né? Depois do sétimo ponto, né? Depois do sétimo ponto, o time cresce. O programa dos Jogos Operários do SESI, que normalmente é exibido aos sábados, às dez e meia da manhã. Amanhã vai ao ar mais cedo, sete e quinze. Se ligue. Que hora, hein? Providencial este erro japonês. Vamos ver? Uau! Tapa de gato ficando na... Valdo Prieto, Mauro Betting, Fernando Fernandes. É o canal do esporte. É uma atrás da outra. Rede Bandeirantes. Estamos com o Brasil aqui em Cuiabá, no ginásio da Universidade Federal de Mato Grosso. Primeira partida do desafio internacional de vôleibol feminino. Brasil e Japão, terceiro ponto japonês do tie-break. Oito para o Brasil, três para o Japão. O Japão mexeu. Três, o Nuque enquadra no lugar da dezoito, o Takeshita. Atentando aí o técnico japonês. Cinco pontos, a vantagem brasileira. Sete minutos e quarenta de tie-break, o que é uma eternidade, hein? É, e tivemos aí os ralis, né? Que, sem dúvida alguma, não são nada normais numa partida desse nível. O rali, ele faz a diferença no tie-break. Não é uma coisa que aconteça naturalmente. Luiz Carlos dos Santos. Embaixo do trabalho é João Carlos Cristófoli. Nono ponto do Brasil. Nove para o Brasil, dez para o Brasil, três para a equipe japonesa. Silene. Olha o saco da Silene. Balanceado, tático. Bem, o Japão nesta bola de entrada fechadinha diagonal. É um time que não se entrega, hein? Inclusive, Marco, o Japão, às cinco e meia da manhã desta sexta-feira, estava correndo e treinou até a uma da tarde. Dez a quatro para o Brasil. O ataque de fundo da Virna. Bloqueio japonês. Chegou, não deu defesa. A bola está no chão. O Brasil entra no nível três do tie-break. O Japão mexeu. Dezessete. Sucumou no lugar da quatorze, Omura. Nove minutos de tie-break em Cuiabá. Onze para o Brasil, quatro para o Japão. O Estefania. Dificuldades na recepção da jogadora japonesa. O Kaki. E aí deu o rali. Olha que bola de entrada. A batida firme da Oshino. Deu defesa da Estefania. Contra-ataque do Brasil. Vinda. Foi buscar a jogadora do Japão. Olha que contra-ataque da Oshino. Que rali bonito. Estefania deixando com o Ângela. Acabou se complicando ali com a cadeira do juiz. E é ponto do Japão. Onze a cinco. O Japão que está mexendo. Dez. Kimura no lugar da quatro. Oshino. Telesorte agora é zero novecentos, setecentos, cem. Vai ligando. Ligue e concorra. Já temos um prêmio mínimo de duzentos e vinte mil reais. Para o sorteio de domingo às vinte e um e cinquenta e cinco. Uau. Olha a China da Brazuca. Subindo a... Ângela ali na saída da rede brasileira. Na chamada da Fofão. E colocando no chão o décimo segundo ponto do Brasil. Doze a cinco. O Brasil está a três pontos de vencer a primeira. Neste desafio internacional com o Japão. Serão quatro jogos. O segundo será domingo em Brasília. O terceiro, terça-feira em São Leopoldo. O quarto, sexta-feira em Curitiba. Um detalhe. Em Brasília e em Curitiba. Testes das novas regras do vôleibol. Vale a pena conferir. Será que vai dar certo? Vamos ver na prática, né? Bateu o vir na bola de entrada. Bateu o fraco. Deu contra-ataque. E aí a chamada da Okaki. Em cima do bloqueio brasileiro. Sétimo ponto. Lá vem o Japão subindo a ladeira. Em 12 a 7 para o Brasil. Pegou Silene. A bola de tempo da Fofão. Trabalhando com a Popó. Deu defesa. Deu contra-ataque. Que raquetada, hein? Como é que a Ângela pegar? Pegar, pegou. E no contra-ataque o Brasil explora a defesa do Japão. Toma e coloca no chão. E veja. 13 para o Brasil. 7 para o Japão. Momentos importantes desta primeira partida Brasil e Japão aqui em Cuiabá. No Mato Grosso. Sacando o Fofão. Não deu para o bloqueio brasileiro, hein? Não deu para o bloqueio do Brasil esta pegada da Sasaki. Olha a festa que as japonesas estão fazendo no seu oitavo ponto. É um tie-break do Brasil. Tem 4 pontos de vantagem. O Brasil tem 5 pontos de vantagem. 13 para o Brasil. 8 para o Japão. 14 ao Moura no lugar da 17 Tsukumu. Que bola difícil para a Virna. Ela deu sorte porque ela rascou nas mãos do bloqueio do Japão. E o Brasil chega ao match point neste toquinho, nesta largadinha, nesta capinha da Virna. 14 a 8 para o Brasil. O público está de pé aqui em Cuiabá. Sai o saco do Brasil. Olha o bloqueio! No bloco brasileiro da Estefânia. Fecha o Brasil fazendo um placar de 15 a 8 no tie-break em exatos 12 minutos e 30 segundos em Cuiabá. O Brasil faz 3 a 2 na primeira partida deste desafio internacional.